Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Começando o pocinho aqui agora O cliente começou uma lavoura de soja aqui Não tem água aqui pra nada E fazer uma água pra ele, né? Vamos em busca dela Deus abençoe esse serviço que tem tudo certo Bora! Vamos lá Vamos lá Aqui já furamos 6 metros Fizemos um começo aqui com martelo Mas não deu muito bom Pegamos uma argila logo de cara aqui A gente retirou, colocou a broca Pra gente continuar Finalizando aqui agora 12 Acho dos 18 aí Já tamo na rocha Brincadeira, hein? Junta só E aí E aí E aí Bora, botar o martelo agora Pra ver o cravamento Colocado o martelo agora E aí 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 Completamos aqui Completamos aqui E aí 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 O pessoal ficou lá Jogando aqui E aí 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 A limpeza aqui no furo No furo não No revestimento Bora No grau E já estamos indo agora Para 30 metros Procurando a pedrinha vermelha Já que nós achamos a água Já pegamos algumas fraturas aqui Está querendo dar uma aguinha Está querendo dar uma aguinha Vamos agora para 36 Ele já tem uma aguinha Vamos agora para 66 Já está com 60 metros Fazendo a limpeza dele aqui agora Graças a Deus Ele está pronto 66 metros Vazão aí Que pode ficar Mil litros por hora Eficiente Solta o pé É material da bomba Aqui no pé Agora A gente começar Desse bomba Jogar água para fora Montar a bomba aqui Com 56 metros É o topo também É o topo também Partiu Partiu É o topo também É o topo também Do que